Salve galera, Douglas Paletinará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui um book secreto no ferro velho, tá galera? Postei um vídeo recente mostrando o bug no ferro velho usando a moto, tá galera? Para você poder estar fazendo a eliminação dos zumbis com a lança de madeira e tudo mais, beleza? Trouxe esse vídeo aí, pois não tem problema, né? Se caso a Kefir vier a remover, eu deixei ele de uma forma pública Porém, este outro bug aqui no ferro velho, galera, ele é extremamente importante, tá? Você não vai precisar estar utilizando a moto e você vai conseguir fazer, mano, a lança de madeira Tranquilo, mano, muito simples mesmo Este daqui eu já vou deixar ele de modo privado, tá? Já está, mano, faz mais de um mês já que está esse bug aqui, tá galera? Eu não divulguei no YouTube ainda, não estou postando nenhum vídeo Estou postando um vídeo agora informando vocês aí, beleza? Então tem o bug que eu já postei recentemente no canal Vou deixar na descrição a minha playlist de bug para você poder estar acompanhando, beleza? Porém, nesse caso, você quiser um bug avançado no ferro velho Sem precisar estar utilizando a moto Para quem não sabe, o ferro velho ele libera quando você tem a moto no level 40, certo? Cara, e é muito... vou dizer assim que é difícil Tem bastante zumbis, tá? E dessa forma aqui que eu vou mostrar até nos invasores aí Você vai passar o rodo nos invasores aí tranquilamente, beleza? Para você poder assistir a este vídeo Que é a descrição, vai estar o link de todos os grupos Para você poder estar entrando e interagindo, beleza? Grupo do WhatsApp, só entrar, vai ter o pré-acesso Entra no pré-acesso, beleza? Os administradores aí vão mandar o link dos grupos oficiais Para você, um do link de algum grupo oficial aí que tenha vaga, beleza? Ao entrar no grupo, saia do grupo de pré-acesso, tá? Ok? Saia do grupo de pré-acesso, beleza? Então, essa daí é a forma Pelo WhatsApp, Discord Você vai entrar na aba Avisos, tá? Vai estar lá aqui, Avisos E todos os bugs secretos estão lá, tá? Página do Facebook também Só seguir a página do Facebook E você vai ver as publicações lá Provavelmente vai estar É só você clicar em imagens E você ver a thumbnail lá Vai estar lá É o bug do Ferro Velho, tá? Grupo do Facebook também Guia Avisos Vai estar tudo lá Bonitinho, tá? Então, acredito que é até Telegram Telegram também, tá? Galera, tem três canais aí do Telegram Um é um canal que não dá para conversar nada Beleza? Então vai ficar fácil para você encontrar O vídeo do bug lá, beleza? E tem mais dois lá Que é um Família Survival E outro Família Leste Deus Os bugs também eu vou deixar lá Qualquer coisa que você não achar É só pedir, tá ok? Então um recado bem rápido aí Informando para vocês Sobre este bug aqui, tá? Esse daqui vai durar muito tempo Pois, cara Eu não vou divulgar ele tão Estou divulgando ele de modo privado, né? Eu conto muito com a sua ajuda Vai te ajudar Se, mano, se te ajudou Deixa o seu likezão ali Vai lá, assiste o vídeo Vê como é que é primeiro Depois volta aqui E deixe aí seu comentário Beleza? E é muito importante Que você deixe sua variança no vídeo Tá bom? Então tamo junto Um grande abraço E fui! E aí E aí Tchau.